Bom pessoal, quero agradecer o convite para estar aqui, estou muito contente de poder compartilhar e partilhar desse momento de reflexão que é tão importante, tão significativo. O que eu vou trazer aqui, o desafio desse tema, eu estou ancorando esse tema. Nas minhas pesquisas atualmente, que são para compreender a relação das mídias com os evangélicos na política, onde eu tenho colocado a minha energia nos últimos tempos, então muito do que eu vou dizer aqui está relacionado às reflexões que eu tenho feito a partir desse acompanhamento, desse monitoramento, não só da bancada evangélica no Congresso Nacional, mas dos grupos invisíveis, que são muitos. Bom, compreender esse lugar das mídias é muito significativo e é muito bom que o fórum tenha trazido esse tema da comunicação para essa conversa, porque as mídias na dinâmica do neoliberalismo é um elemento fundamental. A gente vive a era da cultura, a era do mercado, que são a era das mídias, está tudo em interação. Cultura do mercado, cultura das mídias, neoliberalismo, tudo isso está em interação. O mercado, na verdade, ele depende das mídias, das tecnologias de comunicação, de informação, para manter essa lógica que o Jung acabou de expor para nós e manter esses propósitos. E as mídias, interessante, elas próprias são um mercado, que envolve oferecimento de produtos, de bens, principalmente de informação e de entretenimento. Esses são os dois produtos principais que as nossas mídias oferecem. E aí, nesse sentido, as mídias são parte dessa engrenagem desse mercado, que implica não só a manutenção do mercado, mas a manutenção de si próprias, como um mercado. Aí a gente tem o que nós estamos chamando de discursos proselitistas, porque para manter tem que ter seguidores, para manter tem que ter os prosélitos. Então, esses discursos proselitistas visam essa busca de apoio, de sustentação do mercado, da lógica, da cultura desse mercado, que para além do econômico, e esse é o desafio que eu trago para a nossa conversa, para além do econômico, envolve então os discursos políticos e culturais. A começar dos padrões, que não são padrões brasileiros, são padrões anglo-saxons. Anglo-saxons para a construção das notícias, do formato, da linguagem, e a estética do entretenimento também é anglo-saxão. E isso se dá na construção de imaginários, em torno do inteligente, do ignorante, do bonito, do feio, do bem-sucedido, do fracassado, do moderno, do atrasado, do que é moda, do que é fora de moda, do que tem direitos, do que não tem, do que é legal, do que não é legal, do que é do bem, do que é do mal, o chique, o brega, o justo, o injusto, o que pode, o que tem voz, o que não pode e é calado, o que é de Deus, o que é do diabo. Esses discursos constroem-se a partir desses imaginários que estão circulando, que estão entre nós, dos quais as nossas mídias se alimentam, porque mídia é gente. São jornalistas, produtores, artistas, publicitários, operadores de sistemas, são gente que se alimentam desses imaginários e devolvem esses imaginários de forma ressignificada para quem é o seu público. E aí a gente teria um montão de exemplos. Vou trazer um que eu tive essa semana. Eu precisava fazer publicidade de um evento e estava procurando uma mão digitando. Fui procurar mãos digitando. Coloquei no Google a palavra, a expressão, trabalho no computador, mãos no computador. Eu só tive gente branca. Só gente branca. Para conseguir uma mão negra, eu tive que escrever mão negra no computador. E eu achei uma. Uma. Em centenas de imagens. Essa semana circulou nas mídias, nas redes, a propaganda da Cruz Vermelha dos Estados Unidos, colocada em várias piscinas, sobre o bom comportamento de quem frequenta a piscina e segue as regras. Todas as figurinhas de mau comportamento são negras nessa imagem. O que gerou uma série de protestos e a Cruz Vermelha dos Estados Unidos teve que pedir desculpas publicamente e retirar a imagem. Só que caiu na rede e já era. Já era. Uma coisa que eu tenho observado nas minhas reflexões, nas telenovelas brasileiras, a pena de morte é um dado. Os vilões sempre morrem no final. São raros os vilões ou as vilãs de telenovelas que são presos para pagar pelos seus crimes ou se safam de alguma forma. Até há histórias em que um ou outro se safa. Mas se a gente for contar, a pena de morte já está estabelecida nas nossas telenovelas. E o último caso que eu gosto de citar é esse bem interessante da novela Amor à Vida. A novela do Félix. Em que a personagem que era casada com o pai do Félix, fez um monte de maldades, roubou dinheiro, deixou o homem cego, ela é castigada no final. Ela é presa. Justiça é feita. Só que no ultimíssimo capítulo, ela vai fugir da prisão e morre eletrocutada no gradeado, que deveria estar desligado, mas não estava. Pena de morte. Um valor. Um valor que hoje está muito inserido em programas de entretenimento e que está aí para valer. Praticados, basta ver as nossas estatísticas de ação das polícias militares em todas as nossas grandes regiões do Brasil. Fora o que não está contabilizado nas regiões menores. São discursos que circulam e as pessoas celebram que a vilã ganha o que ela merece, que é a morte. essa celebração passa para a vida. E está lá no jornalismo do Datena, do Marcelo Rezende, jornalismo, que vai nos dizer com todas as letras o que aquele cidadão merece receber pelos crimes que praticou. Então, a gente poderia ficar aqui citando exemplos de informação, de entretenimento por um bom tempo. Mas não vamos esquecer que tudo isso está dentro de uma dinâmica do mercado. E de que as próprias mídias são um mercado. Um mercado que é como religião, como a gente acabou de ouvir, e que tem a sua catequese, e que tem as suas formas de discursar pelos programas de informação, pelos programas de entretenimento. E se a gente for ver esse mercado, a gente vai ver que temos os conglomerados mundiais, as empresas grandes de mídia que lucram muito e transformam cada produção em um bem a ser consumido. E aqui a gente tem uma lógica de produção muito interessante das mídias, porque os produtos das mídias, que eu disse que são fundamentalmente de informação e de entretenimento, são produzidos pelo mercado, para o mercado, mas precisa do público para ser consumido. E também precisa de patrocínio para ser produzido. E aí tem uma relação interessante, que passa por quem produz, com os princípios, eu falei que é a gente, tem princípios, tem valores, tem cultura, tem religião, envolve formação cultural, formação política de quem produz, mas também quem patrocina tem tudo isso. E quem recebe esses conteúdos também tem tudo isso. Tem a própria realidade cultural, econômica, política, religiosa, e todos esses valores também nesse público. Daí esse desafio que a gente tem, da gente atentar para esse discurso proselitista nas mídias, como um discurso dominante, um discurso hegemônico, que encontra guarida. o Jung acabou de falar isso. Atinge os corações, encontra a resposta, tem sucesso com o público consumidor, leitor, espectador, usuário. Não é um discurso imposto. Aí é o nosso desafio de pensar. É muito bom a gente ter essa chance aqui de pensar sobre isso. Mas é um discurso construído que é aceito, assimilado. um discurso que se alimenta dos imaginários, das crenças, dos valores, que são ressignificados, devolvidos à sociedade. É um discurso manipulado, sim, mas manipulado para ser assimilado, aceito naturalmente, como opção e não como imposição. eu tenho uma pesquisa informal de lugares de comércio e de serviços, vocês devem frequentar vários, e que tem televisão. Qual é o canal que fica ligado nesses lugares? Padaria, salão de beleza, restaurante. Às vezes, em barzinho, você vai encontrar lá um canal de esporte, de surf, mas, gente, essa minha pesquisa informal, eu vou transformá-la no objeto formal porque é muito interessante, é a rede clube. Outro dia, eu arrumei uma confusão, eu fui no... Eu fui fazer um exame e tinha que colocar aquele aventalzinho e tal, mas eu já tinha passado por todas as salas que você tem que levar, o plano de saúde, estava lá todas as televisões naquele jornal matutino da Rede Globo. Aí, põe o aventalzinho, você tem que esperar nessa salinha até você ir lá. Na salinha, tinha uma televisão também na Rede Globo, eu não aguentava mais assistir aquele jornal e eu saí para o corredor e a moça disse, mas você é obrigado a ficar ali, você não pode ficar aqui. Eu disse, não, não vou ficar lá, a não ser que você desligue a televisão. Não posso, pode mudar de canal? Não posso. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, no corredor. E para você me tirar daqui, só a força. E ela me deixou, eu esperei no corredor, mas eu conversei com ela e perguntei, por que está naquele canal? Por que não pode mudar? Ah, é o canal que todo mundo assiste. Foi a resposta que eu ouvi. E já perguntei na padaria, para o gerente, já perguntei para o gerente do restaurante e a resposta é sempre a mesma. É o canal que todo mundo assiste. isso é hegemonia. Porque é aceito. Não tem coerção. Ninguém está forçado. Se todo mundo assiste, vamos fazer o que todo mundo faz. Então, é essa lógica que passa por aquilo que o Jung acabou nos expor, do desejo, da vontade, que são construídos com esses discursos, mas que vão ao encontro daquilo que está circulando, que é o que realmente as pessoas querem. Elas querem o que todo mundo quer. Querem participar do que todo mundo participa. Então, é muito importante nessa reflexão que a gente desveia um pouquinho da produção do discurso para a recepção, para esse público. imaginar esse público não como uma massa que só recebe as coisas passivamente, mas uma massa que tem diferenças, marcada por afinidades e marcada por diferenças. para a gente entender as lógicas que passam por esse público que recebe esses conteúdos. Por que esses discursos midiáticos, hegemônicos, comprometidos com o mercado e com a ordem excludente encontram resposta positiva? Qual é o lugar do alternativo? Existe? O contra-hegemônico? Tem resposta para ele? Claro que tem. Mas aí, para a gente entender como tem, é preciso a gente ampliar o foco. para se enxergar as brechas, o lugar do alternativo. Mas, para enxergar as brechas, a gente tem que enxergar o grande, onde é que essas brechas se localizam. E aí, a dinâmica da comunicação pelas mídias é muito ampla, muito complexa. Não é nada comparável àquele clássico estudo que a gente recebia na escola, emissor, mensagem, receptor. E que aí foi se sofisticando, codificação, decodificação, ruído, sinal, aí a gente fazia aqueles gráficos. Gente, aquilo acabou, não dá mais para se pensar a comunicação daquele jeito, porque é muito complexo. E por que que é complexo? Porque a gente vive sistemas diferentes, distintos, ao mesmo tempo. com as chamadas mídias tradicionais de massa, televisão, rádio, jornal, revista, mas sofrendo mutações por conta das mídias em rede, que são as chamadas mídias convergentes, que são cada vez mais populares. Quem aqui nesse auditório não tem um celular? Ninguém levantou a mão. Todo mundo tem. e está segurando, e está usando, e está usando. Essa dinâmica é muito significativa. Mas não deixem de lembrar que a gente tem esse predomínio do 100% desse auditório, que não vai ser diferente de outros auditórios, de outros lugares, e não vamos pensar que é porque somos pessoas ilustradas, não é nada disso. Você vai ali agora, na praça aqui em frente, onde eu passei ainda há pouco, e o morador de rua está com o celular. O morador que estava ali se organizando para começar o dia. Então, essa dinâmica é muito significativa no Brasil. A gente tem as mídias tradicionais ainda muito em evidência. 92% das nossas residências no Brasil têm televisão. 81% têm rádio. 94% assistem TV aberta. 87% todos os dias. 37% assistem TV fechada. É um número bem baixo. 79% ouvem rádio. E 67% quase todos os dias. São números muito altos que mostram essa relação forte da nossa população com as mídias tradicionais, abertas, com a força da imagem e da oralidade. As previsões de que o rádio ia acabar não se cumpriram. E não vão se cumprir. O rádio não vai acabar. Temos uma forte cultura da oralidade no Brasil, na América Latina, em outros lugares do mundo, e essa força ainda é grande. Já as nossas mídias em rede, quando a gente fala de casas, a gente tem poucas casas, 21% das casas são acessadas por mídias em rede. E mais da metade das pessoas do país com mais de 10 anos estão conectadas pelo menos 5 horas por dia, que é um tempo superior ao gasto com a televisão, que é de 4 horas e meia. Há grande audiência nas mídias sociais. Quem está conectado, 92% se conecta por meio de mídias sociais. Principalmente o Facebook, 83%. 58% WhatsApp, YouTube, 17%. É interessante que isso dá para a gente um quadro que mostra muito o afeto que se tem pelo celular no Brasil. E eu falo de afeto no sentido daquilo que afeta mesmo. No Brasil, nós temos um afeto pela tecnologia. Somos afetados por ela, as pessoas querem participar dela. Eu citei o exemplo do morador de rua e a gente podia usar outros exemplos que não significa ser afetado por tecnologia e ser parte de uma classe ilustrada. A gente tem no Brasil mais de um aparelho por habitante. 85% da população brasileira tem pelo menos um aparelho. as pessoas que têm três, quatro. E é interessante que isso está mexendo com a lógica e com o sistema que nos envolve no universo da comunicação e da relação com as mídias. E está mexendo com as mídias tradicionais. As mídias tradicionais que são mais afetadas negativamente por isso são os impressos. é cada vez menor o número de pessoas que lê jornal, 43%, que lê em revista e uma curiosidade para vocês, dos 24% que lê em revista, 50% lê em revista veja. O que é um dado muito interessante. Agora, há que se fazer uma pesquisa que eu vou colocar na minha lista de pesquisas que eu desejo fazer que é dos leitores de chamadas. daquelas pessoas que ficam paradas na frente da banca de jornal esperando o ônibus, indo ao supermercado e param e ficam lendo e vão embora para casa com as chamadas. Daí a importância de, ainda que não se compre jornal para ler, as chamadas afetam muito. As capas de revista afetam muito. porque muita gente não compra mas fica com aquela informação e a reproduz. Então, é interessante que as pessoas no nosso país buscam as mídias, como eu já disse, mais para informação e entretenimento. Na TV, é interessante que informação ganha de entretenimento, no rádio também, mas na internet empata a busca de informação e entretenimento. Nesse sentido, e aí eu vou chamar vocês com esses números para a nossa reflexão, é que nessa dinâmica cultural das mídias, a gente tem receptores, audiências, públicos, espectadores, internautas, usuários, os chamados prosumidores, que são aqueles que consomem e produzem também hoje. São termos diferentes para dizer da relação que cada um tem com as mídias. cada um tem. Mas o que que esse pessoal aí tem em comum? O fato de que nós estamos nesse grupo aqui e a gente viu que quase a totalidade da nossa população também, a gente está atuando no mundo agora sempre mediado pelas mídias. Nunca diretamente com o mundo. Ou quase nunca. Por exemplo, nem situações formais que a gente vive, um passeio ao ar livre, um show, uma exposição de arte, uma feira popular, um torneio esportivo. Todo mundo quer fotografar e tornar público o que fotografou. Antes de curtir o lugar, já se está tirando uma fotografia. Tudo hoje é mediado pelas mídias, em especial as digitais. cada vez mais a gente passa o nosso tempo na frente de uma tela. Por isso, os impressos estão perdendo espaço cada vez mais e ganham espaço a tela. Fala-se que a gente está na era da mediatização, da audientização, da tecnologização, seja que termo for. O fato é que passamos mais tempo com a tela do que às vezes em contato face a face com a família, com processos de educação e outras dinâmicas da vida. Depois vocês fazem a conta aí. Quanto tempo vocês passam na frente de uma tela por dia? E aí não estou falando de celular, não. Tela, tudo que é tela. Celular, computador, televisão. Quanto tempo por dia? É muito tempo. Agora, é interessante que vale lembrar que as audiências já existiam há muito tempo antes das telas. Públicos, espectadores, no circo, no teatro, nos jogos, eles já existiam e eles eram muito ativos e interativos. Os públicos aplaudiam, vaiavam, gritavam frases para os apresentadores, atiravam flores ou tomates ou ovos. Foram as mídias de massa que inauguraram as audiências passivas. Sem possibilidade de responderem as mensagens recebidas. Com as mídias de massa, foi eliminada então essa possibilidade de contestar diretamente. Como é que vai fazer? Atirar algo na tela? Como se fazia no circo, no teatro? Contestar com quem? Com a evolução das tecnologias, especialmente na TV, o controle remoto foi o primeiro sinal de protesto. Inaugurava-se um tipo de manifestação. Depois surgiram os programas de TV interativos, com a participação pelo telefone, assim como já existia no rádio. Com a internet, a manifestação se amplia muito fortemente. A seleção é mais concreta, a reação é imediata, o público comenta, reproduz, apaga, reelabora conteúdos recebidos e também elabora os seus próprios conteúdos. Por isso essa forte transformação que a gente vive hoje com as mídias digitais. E aí a gente tem então um tempo que chama a gente à reflexão, que é o tempo das possibilidades de mais interação entre os públicos, audiências, usuários, mídias. e a gente tem como exemplo os materiais produzidos pelos jornalistas cidadãos. Mas acontece, gente, que como mídia é mercado, tudo acaba sendo utilizado, voltado, apropriado e devolvido na forma de mercado. Quem não se lembra? Para a nossa alegria. um videozinho bobo de uma família evangélica cantou uma música dos anos 80. A música foi horrivelmente cantada. A mãe se indigna levanta, passa com a vassoura na frente do vídeo. A menina cai na risada. E uma coisa caseira para se divertir, eles resolvem colocar na rede. e o que que aconteceu? Como se diz na linguagem, viralizou. E essas pessoas da noite para o dia se tornaram celebridade. Celebridade. Passaram por todos os programas, de TV, ou seja, é um público consumidor, produtor de mídia que acaba sendo captado pelas grandes mídias tradicionais, transformadas em celebridade, grava publicidade, ele gravou publicidade em um curso de inglês, CCA. É assim que as informações acessadas ou criadas de forma autônoma, elas podem se criar produtos de consumo, podem se transformar em produtos de consumo. Porque as mídias são parte da engrenagem do mercado. e por causa dessas experiências, muita gente acaba desejando fazer o mesmo e acaba produzindo para quem sabe se tornar uma celebridade. Porque aí toca no que o Jung falou, a dimensão do desejo. Do desejo de estar inserido, do desejo de ser visto. Então, na era da convergência, os projetos de participação nas mídias, de empoderamento das audiências, de fato existem, mas passam pelo que é estimulado por esses grupos que hoje são os conglomerados de mídia, que controlam as mídias, que fazem da mídia um mercado. A lógica é convergir para dominar em tão forma e conteúdo, mesmo que seja uma bobagem. Mas vamos faturar com isso e trazer esse pessoal para o nosso time. O fato é que o poder que marca a indústria da comunicação reflete esse poder imperial, político, econômico e cultural que está estabelecido no mundo. A que países estão ligadas as empresas que controlam o mercado mundial de comunicação? No Brasil, qual é a origem dos compromissos dos grupos que controlam o mercado da comunicação? E é interessante que é uma forma de comunicação que mostra que são preocupantes essas atitudes, inclusive das empresas que montam um banco de dados baseados nos hábitos de navegação nas informações que o usuário disponibiliza na rede, mesmo que a pessoa nem tenha dimensão que isso está sendo utilizado para lucrar. Emerge também dessa dinâmica um valor midiático ancorado no individualismo que caracteriza o mercado, que é a necessidade de existir online. Esse é um reflexo da sociedade, do espetáculo, da visibilidade, dos valores estimulados pelo mercado da informação, do entretenimento, a obsessão de fotografar qualquer coisa para jogar na rede, filmar, postar, hoje é uma realidade. Quem acompanhou nas redes o caso da cantora gospel, Ana Paula Valadão, que tirou foto com a avó no caixão, que estava sendo aquela foto ali. E ela foi muito criticada, ainda mais por ser evangélica, o que reforça. E os discursos que ela tem, moralistas, que não combinam tanto com essa necessidade de existir. Isso se junta com o fato das pessoas quererem mostrar que têm amigos, que são legais, que têm 500, mil, 3 mil amigos. Ser alguém destacado, alguém seguido é muito importante, mesmo que só virtualmente. Esta é a lógica que gera uma resposta positiva ao rápido e ao descartável. Coisa que um historiador canadense chamado Mikael Ignatief chama de three minutes culture. A cultura dos três minutos que agora se dissemina. Que as pessoas não têm mais paciência de assistir uma coisa grande. Tem que ser rápida, tem que ser pequena, tem que ser descartável, inclusive, para você não ficar segurando aquilo muito tempo no seu equipamento que seja pesado. Então, essa participação nas mídias passa a ser estimulada dentro dessa lógica. Pode participar? Pode. Pode protestar? Pode. Mas vamos enquadrar isso nessa lógica que passa pelo desejo, que passa por essa vontade de fazer parte e isso é o hegemônico. Aí, aqui, eu até trouxe o Tá Tranquilo, o Tá Favorável, o MC, MC Bin Laden, que era um anônimo. Ele é barrigudo, ele é careca, ele é feio. Mas ele fez uma música que bombou. Jogou o vídeo dele na internet. Tá Tranquilo, Tá Favorável. Isso apelou para o coração das pessoas. Ele não é uma celebridade dos belos artistas. É barrigudo, é feio. Não está nos padrões, mas fez uma música que tocou, bombou. E ele foi para as grandes mídias, se tornou uma celebridade. Com tudo isso, já vou acabar, Nivaldo. As pessoas se sentem à vontade para se expor. Se expor de forma crua. Digo o que penso, sou o que sou, reflexo do individualismo, do autonomismo proporcionado pela tela, por um teclado, por uma câmera. Daí, para a exposição pública de preconceitos, de ódios, não há mais impedimento. Por isso, a gente está constantemente submetido a conteúdos que pregam racismo, sexismo, xenofobismo, LGBTfobismo, fascismo, discriminação de pessoa com deficiência. Muito frequentemente, pessoas também que habitam as periferias das cidades, do mundo, aqueles que têm menos acesso às mídias convergentes, de respeito ao outro, à diferença, praticam abusos morais, o chamado bullying cibernético, pedofilia, apelo exacerbado ao consumo, terror. Tem o jornalismo do terror, né, gente? Botar as pessoas com medo. E é isso que o Estado Islâmico está fazendo muito bem. Usar as mídias para implantar o terror, terror midiático, terror pelas mídias. Mas não é só Estado Islâmico, não. Raquel Cheirazade, da Atena, temos os nossos terroristas midiáticos também aqui no país. A gente não pode perder de vista que audiências, públicos, espectadores, usuários, não são unânimes, nem são homogêneos. E aí eu vou terminar com esse desafio para a gente. Tem mercado? Tem. Tem toque nos corações? Tem. Tem desejo de ser celebridade, de aparecer, de expressar ódio? Tem. Mas não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. audiências, públicos, espectadores, usuários, não são unânimes, nem homogêneos. Aí está a nossa brecha. Stuart Hall fala que é uma leitura dominante das mídias, sim. Humberto Eco fala da desinformação orientada, sim. Mas a cadeia comunicativa não opera de modo linear. linear a significados complexos na emissão como há na recepção. Aí o Hall fala dos três tipos de leitura. A hegemônica dominante, a negociada e a de oposição. Nesse caso, embora a maior parte da audiência decodifique a mensagem operada pela mídia, que é a hegemônica, uma outra parte negocia o significado, aceitando-o todo ou em parte. Basta ver que tem as marcas que o Jung falou que são compradas na 25 de março não por 3 mil dólares. E isso é negociação. Isso é reação. Na lógica do mercado, mas é reação. E a gente tem a leitura que rejeita o significado dominante. O que é fundamental neste processo é o que os estudos em comunicação na América Latina têm ressaltado desde os anos 80. as mediações. Portanto, a manipulação de sentidos não necessariamente significa manipulação das pessoas, do público. Tem efeitos de sentido que vão depender das mediações, da formação cultural, da formação religiosa, da formação política, dos desejos, quais são eles, das expectativas. Basta ver que o Lula ganhou em 2006 a despeito de todas as mídias, assim como a Dilma em 2014. Por isso, a gente tem mídias que enfrentam mídias, Observatório do Direito à Comunicação, Observatório da Imprensa, o Manchetômetro, outros tantos. A gente tem os coletivos de mídia, como Intervozes, Fórum Nacional, Jornalistas Livres, outros, Mídia Ninja. E a gente tem várias outras frentes alternativas. O alternativo sempre existiu, mas agora ganha mais visibilidade. Militância nas mídias, pessoas, grupos, pessoas de boa vontade que emam contra a maré nas brechas das mídias convergentes. E aí, eu termino propondo caminhos para a gente perseguir, como o Fórum 21, como a esquerda, como pessoas de boa vontade. primeiro trabalhar pela democratização das mídias. A gente não pode abandonar essa bandeira. Ela é necessária, ela é urgente. Depois, reforçar as propostas alternativas, o contra-hegemônico, dar audiência e visibilidade a esses grupos alternativos que estão nas mídias. Eles precisam ser vistos. Humanizar as mídias convergentes. A gente tem que estar lá para evangelizar essas mídias convergentes. trazer coisa nova, trazer coisa boa. Levar em conta expectativas e as diferenças de leitura e de recepção. Não subestimar as audiências. A gente precisa sair de uma posição de ilustrados que olham o público e, coitados, estão manipulados, eu não sou manipulada. A gente não é assim. A gente precisa entender as leituras e aprender com elas. Daí, as campanhas como Humaniza Redes e a campanha que eu estou lançando aqui. Ocupa Redes. Ocupa. Ocupa. Vamos ocupar e vamos humanizar para a gente transformar. Obrigada. Apoio. apoio. Obrigado.